Filho, dozinho, 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 dozinho Eu não vou te trair, não falei que me envenenou Tava chorando, me procurava morrer, o quê? E aqui já tava a gravidade, o filho deu Sim, pra mexer É, a morada da história eu já vou contar Não é em qualquer um que se deve acreditar Ele acreditou, hoje chora demais Seu grande amor não volta mais Ele percebeu, fatalmente atrasado Que a sede do mal pode estar do seu lado E chorar a mãe, dois mãos e um pai Porque ela não volta mais Oh, 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 oh Paca da sua, essa novinha